O humorista famoso desabafa contra a insegurança nas grandes cidades. Nessa semana, ele se viu ameaçado dentro do carro por uma arma de grosso calibre. Márvio Lúcio, carioca, conversou com a nossa equipe sobre a tentativa de assalto. Um bairro dividido por realidades diferentes. De um lado, prédios luxuosos. Do outro, comunidades marcadas pela pobreza e também pelo crime organizado. A região do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, coleciona muitos casos de assaltos. E a mais nova vítima é o humorista famoso, Márvio Lúcio dos Santos Lourenço, o carioca. Ele ficou conhecido por fazer dezenas de imitações de celebridades brasileiras. Mas na última sexta-feira, carioca foi mais um personagem da violência urbana. Segundo o humorista carioca, os criminosos agiram nesta avenida, no bairro do Morumbi. Eram quase 10 horas da manhã e o local estava bem movimentado. Carioca contou que estava parado no sinal de trânsito quando se surpreendeu ao ver um homem com fuzil. A abordagem foi nesse sinal de trânsito. O semáforo fechou. Carioca parou. Esta testemunha, que não quer se identificar, viu a abordagem do bando. Ela conta que eram cerca de quatro homens. Eles foram para cima de pelo menos dois carros. Carioca estava logo atrás deles. A testemunha confirma que um dos assaltantes estava fortemente armado. Eu vi que a arma era maior do que o moleque. Diz que um dos motoristas teve diversos objetos roubados. Levou tudo, carteira, relógio, celular. E saiu correndo e apontou a arma dos carros que vinha subindo lá do contrário. Já a carioca se arriscou e fugiu. Logo depois do susto, ele fez um desabafo a uma rádio. Agora não dá para você estar em São Paulo e não trabalhar e tomar um fuzil na cara. Olha, isso é um escolacha, cara. Você quer trabalhar e você toma um fuzil. Um bom dia é um fuzil em São Paulo. Você está brincando, né? Poucas horas depois, nossa equipe também conversou com o humorista por telefone. Estou arrasado, estou arrasado. Carioca mora há seis anos no Morumbi. Quem trabalha ou passa no bairro, diz que a ação de criminosos acontece a qualquer hora do dia. Há um ano, a apresentadora Astrid Fontenelle foi vítima de tentativa de assalto na mesma região. A Astrid estava no carro dela com o motorista. Foi abordada por dois homens armados em uma moto. O motorista arrancou e fugiu. Mesmo assim, um dos criminosos acertou dez tiros no veículo. Os dois saíram ilesos, porque o carro era blindado. O cruzamento onde estava a Astrid foi alvo de uma sequência de assaltos no ano passado. Todos feitos pela mesma quadrilha e praticamente no mesmo horário. As imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram que a tática é sempre a mesma. Os criminosos chegam em uma moto. Param em frente a um carro. O garupa desce. Ameaça o motorista. Bate no vidro do carro. Pega alguma coisa. O comparsa reaparece e os dois fogem na moto. Nesse outro vídeo, o criminoso rouba sacolas de um carro. Depois foge na moto do comparsa. Motoristas acuados e em pânico não reagem. Já a carioca afirma que quando se viu diante do perigo, só pensava em fugir. Bolei uma roda de fuga em dez segundos. Eu agi rápido também. O humorista conta que foi tudo muito rápido. O assaltante armado parecia bem nervoso. Foi neste momento que Carioca decidiu escapar dali. Deu ré no carro e fugiu na contramão. O mais surpreendente para ele foi a ousadia dos criminosos. É absurdo. É uma arma... As pessoas às vezes não têm o tamanho da consequência que é um fuzi. É uma arma muito poderosa. Fuzis são mesmo armas potentes. As balas atravessam paredes, carros, coletes e têm alto poder de destruição. Carioca usava um carro blindado. Mesmo assim, para o especialista em segurança, o humorista se arriscou demais. O marginal poderia ter atirado com um fuzil e normalmente a maioria dos nossos carros blindados, eles não têm uma blindagem que segura um tiro de fuzil. Ou seja, ele poderia ter levado um tiro. Carioca, de Niterói, no estado do Rio. Mudou-se para São Paulo há 17 anos. Vive com a mulher e dois filhos pequenos. Já sofreu três assaltos e duas tentativas de roubo na cidade. Há um mês, a mulher também passou por momentos de terror no Morumbi. Um dia depois do episódio com Carioca, a nossa equipe encontrou carros da polícia militar circulando pela avenida onde tudo aconteceu. A 700 metros dali, existe um posto móvel da PM. A poucos quilômetros, há também uma base da PM. E logo adiante, fica a sede do governo do estado. Então, como explicar a coragem dos bandidos? No caso, qual é a grande facilidade que o marginal tem nessa região, aqui do entorno da favela? É a rota de fuga. Dificilmente ele vai ser pego numa região como essa. Ele pode, com uma moto, mesmo a pé, empreender uma fuga e dificilmente ele vai ser pego. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que as polícias estão empenhadas no combate à criminalidade na região. E que de janeiro a maio deste ano, foram apreendidas 57 armas de fogo e efetuadas 277 prisões. Vai dar pra fazer o morro agora? Tem que fazer, né? Tem que continuar, né?